Eu disse sim pra você Eu disse sim, vou dividir os meus momentos com você Eu disse sim, vou estar aqui quando você precisar Dias de sol, dias de chuva, de ventania ou calmaria Eu disse sim, quero viver a minha vida inteira com você Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir Amo as surpresas e o seu olhar pra mim Dizendo que me ama Eu amo o seu jeito de me entender Amo a sua voz A me dizer que vai me amar até o fim Desde o primeiro sim Eu disse sim, quero viver a minha vida inteira com você Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir Amo as surpresas e o seu olhar pra mim Dizendo que me ama Eu amo o seu jeito de me entender Eu amo a sua voz A me dizer que vai me amar até o fim Desde o primeiro sim Desde o primeiro sim Eu disse sim para o amor Quando encontrei você Deus disse sim Deus disse sim para nós dois Eu amo o seu olhar pra mim Eu amo o seu jeito de me entender Eu amo o seu jeito de me entender Eu amo o seu jeito de me entender Eu amo o seu culpa Que era o teu fim Eu amo o meu carotter Eu amo o teu addedio Eu amo o meu abraço Eu amo o seu JOHN Obrigado.